Até que parece mal dizer, mas vou dizer, foi uma família que vi, o meu amigo, há tantos anos aqui, mas pronto, nunca calhou. Cá estamos em vocês, com certeza mais um ano na festa de Santo Antão, por acaso, até que parece mal dizer, mas vou dizer, foi uma festa que eu nunca vi, há tantos anos aqui, mas pronto, nunca calhou, eu nem tinha bem conhecimento de onde é que isto era, conheço bastante o monte, mas há partes que eu ainda não conheço. O meu marido, porque não sei, eu estou a falar do meu marido, porque muita gente, porque ele trabalhou aqui 30 anos, isto faz algumas danças agora, depois fazemos um intervalo em que realmente o senhor vai continuar a viver, porque aquilo é que lhe dá resultado, coitado, porque tem que arranjar, vim a fazer a festa outra vez, não é? Nós só lhe damos despesas, mas também alegramos aqui, não é? O pessoal. Tudo é preciso, tudo é preciso, não é? E então, vamos então dar início à nossa atuação. E vamos então ao palco, os bailarinos com o fardo de entrada. E vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 O que é o filho da minha parte? O que é o filho da minha parte? Os povos. O que é o filho da minha parte? Vamos lá. Tá? O que é o filho da minha parte? 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 Ora, muito obrigada pelas palmas, eles merecem. E agora vamos dançar uma dança dedicada a ceifas. Agora há tudo como mecanizar boquinas, não é? E nós vamos então, por isso mesmo, vamos dedicar esta dança a ceifas, que ainda realmente faz esse serviço e vamos dançar uma Nel Chine. Tchau. 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 e depois, no fim de eles fazerem, nós voltamos outra vez a fazer a segunda parte. Portanto, não vai ninguém embora, fica toda a gente, que é para os senhores poderem vender as coisinhas, e vão se ver depois o resto outra vez a atuar. Ora, vamos dançar, vou dedicar esta dança a todos os pastores aqui de Belmonte. Não sei se ainda há muitos, se não há, mas alguns haverá, de certeza. Dança a todos os pastores, porque esta dança se chama precisamente a pastora. Ora, vamos lá então à pastora. Música 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 Música